O HOUSE IS MINE Makeup pessoal, aqui é o Silvio, sejam bem-vindos a mais um vídeo Pois é, desta vez FIFA Ultimate Magic no canal Mais um episódio rumo ao topo do futebol mundial e ao redor Amigos, hoje o Silvio vai-vos trazer um draft Pois vocês pediram muito e vocês te dizem O Silvio vai-vos fazer um draft com que Coins? Eu disse que tinha posto alguns jogadores à venda E se vocês olharem agora para as minhas Coins E dizem, afinal, habemos money Amigos, o Silvio vai-vos mostrar as vendas que fez Muitas destas cartas vocês conheceram O Silvio jogou muitos jogos E de facto tinha no clube sem dar uso E o Silvio não vai dar uso a muitas delas Por isso acabou por as vender Temos aqui de Jalson Martins Vocês depois querem ver mais atentamente os preços, valores Metem-o na pausa O Ziegler, o Danilo, o André André O Buonatini, o Slimani, o Alba O Nelson Semedo e o Otamendi E o Silvio ainda não conseguiu vender Mas também vou vender por este preço Porque se comprou dois Otamendi sem querer Comprei um e mandei-o para o clube E não me percebi que tinha comprado, não fiquei com certeza Depois acabo de comprar outro Não sei se já vos aconteceu Mas pronto, dobalhice Às vezes acontece Amigos, o Slimani até foi por De 6500, foi bem vendido Mais ou menos tendo em conta o preço do mercado Porque o Silvio baixou de facto o preço de compra já Nestes dois foram Vendidos pelo preço inicial Porque o Silvio não baixou o preço de compra já Como se calhar devia ter feito Baixar um pouco e se calhar conseguir aqui Mais 1000, 2000 em cada um Mas mesmo assim foram bem vendidos Porque os valores deles baixaram imenso Com as cartas azuis Desde que elas apareceram Foi uma cena incrível Amigos, temos 42 mil coins O Silvio já fez uma aquisição para o plantel Da liga inglesa Muitos de vocês pediram E aí está ele, Ramirez E o Silvio já tinha falado nele Que certamente o Silvio comprou por 5600 coins É mais ou menos o valor dele Dá a volta de 6000 O valor médio de Ramirez E pode especialmente ir a comprar aqui Outro médio centro Mas para já vamos manter aqui Filipe Coutinho e Santa Cazorla Mas escrevam nos comentários Escrevam nos comentários que outro médio centro Vocês aconselham mesmo Aqui para fazer companhia a Ramirez no meio-campo Tirando Santa Cazorla ou Filipe Coutinho Digam, ficas com o Coutinho Ou ficas com o Santa Cazorla Eu também tenho um Oscar Tive que tirar um deles Um dos 3 já escolheu o Oscar O primeiro sacrificado Agora escolhem vocês um destes dois E o médio centro Que querem ver aqui Nesta posição Amigos, eu saí muito E eu vou ter que perder aqui um minuto A falar disto E houve muitos comentários Mesmo, mesmo muito Quando vocês dizem muitos Houve muitos comentários Até se eles podiam ter posto este Aquele ou aquele outro Amigos, eu percebo isso E vocês até deram jogadores Que o Silvio até tem dinheiro Para os comprar O problema não é esse O problema é que Eu para pôr estes que vocês querem Tinha que substituir por estes Que são igualmente fortes E tenham características Algumas melhores Outras piores Mas vai ao gosto de cada um O Silvio para já está a testar estes O primeiro jogo para já correu bem Não quer dizer que daqui Uma ou duas semanas O Silvio não chegue E peço outra vez a vocês Para mandarem equipas de liga inglesa Sem ser jogadores que usei E mute completamente este 11 Ou fico com um ou dois A aproveitar Falaram do guarda-redes Já saem amigos Que podia ter o Peter Shepp Podia ter o Por exemplo Com o tempo O Silvio vai se calhar comprar a Courtois Que é um pouco mais caro Aí o Silvio depois Vendo o Loris E compra o Courtois Que de facto já é um upgrade Agora É o que se vai fazer É upgrade nas posições O Rose O Silvio explicou-vos Que não gastem um cento Eu sou o primeiro dono do gol Se eu me num pack Do draft E é de facto um bom defesa esquerdo Podia comprar Dois Três Quatro A imensa amigos A liga inglesa é rica Em jogadores Para todas as posições E vocês sabem bem disso Podia mudar o extremo direito Tinha imensos Podia mudar o extremo esquerdo Tinha imensos William na direita Na esquerda De pay Podia pôr muita coisa Agora Foi este que você escolheu Vou jogar com estes Nos próximos episódios A coisa não vai mudar muito Vai me dar assim Um médio centro Que vocês vão escolher E vou manter-me com esta equipa Da liga inglesa Depois mais para a frente Poderei fazer upgrades Não comprando jogadores Do mesmo nível Se comprar é sempre o melhor Porque na liga inglesa Há ali jogadores até 5 mil Ok? Que é um primeiro nível Depois passamos Para uns jogadores ali De 7, 8, 10 mil Que já são valores Jogadores de outra qualidade E que de facto Podem trazer também Qualidade Mais Mais qualidade ainda Ao plantel do Silvio Amigos vamos embora Para o FIFA Draft A ver se virmos cá E o Silvio vai tentar fazer isto De maneira mais rápida Até porque já perdemos Há algum tempo Ui ocorreu um problema Com os jogadores Do FIFA Do FIFA Será que o Silvio Consegue fazer um Do FIFA Draft 2 É que já gostei O dinheiro Melhor Se não tem que me reembolsar Aqui está aí O 4-3-3 defensivo Que é a mesma start tática Ou então 4-3-3 normal Dois médios defensivos Que já vou usar o 4-3-3 Exato 4-3-3 Medios centros Vamos ver o que é O nosso capitão Não é preciso pensar muito O Cristiano Ronaldo Temos aqui as coisas Tipo pensa rápido Amigos vou errar mais Ai é ponta de lança Amigos Lewandowski 98 É brutalíssimo É brutalíssimo Vou ter que escolher Lewandowski Vou ter que escolher Lewandowski Não há outra hipótese Amigos eu sei que há muitos bons Ok ok O Bale é muito bom O Di Maria também é excelente Amigos mas Messi é Messi E Messi que falhou o penalti Decidive na Copa América Acabou por desistir da seleção Vamos ver se ele não se precipitou um pouco E reagiu um pouco a quente Ele que ainda tem 29 anos E poderia dar mais um mundial E duas copas De prestação ao seu país É certo que as coisas Não têm saído bem Mas acho que não é de desistir O Ronaldo também nunca ganhou nada por Portugal E não é por isso que Também desiste Isto para comparar a Ronaldo e Messi Eu acho que são os dois grandes jogadores Amigos Quando criticam o Ronaldo Valorizam o Messi Quando criticam o Messi Tem que criticar o Ronaldo Amigos eu acho que vocês devem Criticar não Apoiar os dois jogadores Porque dois jogadores como este Somos os privilegiados por assistir A duas vedetas Que se calhar Tão brevemente Ou tão futuramente Não aparecerá Nada parecido com estes dois jogadores Messi e Ronaldo Há que Aproveitar enquanto eles jogam E espalham magia nos campos de futebol Amigos Meio campo Ok, temos aqui o Parerro Piro São lentinhos, lentinhos, lentinhos O Silvio vai se calhar optar por o Vidal Vidal Parece uma melhor opção Correste também não é nada mal Amigos Mas o Silvio vai optar por o Vidal Amigos já sabem que a química Aqui O Silvio não está a olhar muito para a química Estou a olhar aqui Mas é para a qualidade dos jogadores Provavelmente o próximo O próximo draft O Silvio já vai tentar fazer Uma equipa Hum De química Topz ou não Ok Vou ter que escolher aqui o Thiago Alcanta Porque gosto muito da maneira como o Thiago joga Amigos Eu sei que muitos de vocês escolheriam um outro jogador Eu percebo isso Agora É difícil na altura Se você está aqui a escolher rápido Godin Tipo Nem penso duas vezes Tipo Há jogadores que eu conheço O Silvio se conhece Vejo jogador da Islândia Vamos escolher aqui o banco Cavazzelli Cavazzelli Calma Não irá ser titulado Vamos ver Fez e direito Dani Alves Escolha fácil esta Guarda-redes Uuuui Uuuui Peter Chesinho O Black O Black O Black Ok Mais 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 Silvio vai tentar jogar com a química Fez e direito Zuniga Bellerin Alderwild Alderwild Este nome é um bocado complicado de dizer Humm Florenzi Da Roma Nós temos Dani Alves na direita amigo Nós precisamos de um defesa esquerdo E por acaso temos aqui o Jefferson Portanto não é Nada do outro mundo Mas o Silvio também vai que Vai meter o defesa direito top Quando ele nunca vai jogar Até o Jefferson Por exemplo não é melhor que este E pode não descalhar nenhum melhor Não é amigo Olha aí Por acaso calhou Está aqui já Filipe Luiz Dani Isov Ok Mas o Silvio vai optar pelo Filipe Luiz Até pela química Por tudo um pouco Bellerin Grande carta Mas temos ali Dani Alves Por isso vamos escolher mesmo Filipe Luiz Para tirar aqui o Jefferson Entretanto queimamos aqui duas cartas Ora bem Médios centros Médios centros Quem é este? Joga onde este balhota? Joga na Croácia No Jordan Dragons Médio croata Kreskjowiak Olha a média que Portugal vai defrontar A média da Polónia Matuidi Filipe Anderson Médios... Ok vou escolher este Matuidi Mais 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 Isto aqui não é nada De jeito McGarry Médio direito Não Médio centro Vou escolher um Médio centro Este Fernandes O Atlético de Madrid Parece-me bem Deixa-me lá ver Deixa-me lá ver Uuuuh Estava a faltar o resto das visitas Olha-me por isso amigos Eu podia escolher Neymar Podia escolher Bar Podia escolher Sanchez Podia escolher Di Maria Qualquer um deles são bad asses Meu Deus Meu Deus Neste momento Para pôr um destes na frente Tinha dia que abdicar o Ronaldo Lewandowski Ou o Messi São todos eles muito fortes Não sei sinceramente Mas calhar O Sanchez Por ter sido O melhor jogador da Copa América Amigo Foi considerado o melhor jogador da Copa América Vamos fazer aqui um Tributo ao Sanchez Não é que se calhar Se calhar nem vou jogar com ele Mas já se vê Uuuu Maxwell Sério? Tem 4 defesa esquerda Tinha que me escolher Tinha que me escolher A defesa esquerda Mas é que também não está aqui mais nada de jeito Amigos Está aqui o Sousa Médio ofensivo Também não me interessa Não 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 Será que ser A química aqui perto Se o cara Ou então não Vai dar quase ao mesmo Que vai buscar aqui estes But Aí é 18 Sério? Vamos com 74 química Isto não vai dar muita química Amigos Mas vai dar mais que o Sousa tem feito Aí é o PP Aí é o PP Tem que ser o PP né Amigos O PP está mesmo Beast Amigos O PP está mesmo Beast E ganha mais química Neste momento Friculis Está mais 6 Mas se calhar é o que vai Já vai ver Amigos Nani 87 Também muito forte Alexandrão E Pedro Di Maria Castro Sinceramente não sei o que vos diga Amigos O Pedro aqui dava uma química Ali pelo Vidal Estão muito por ali em termos de posição Eu não sei Amigos Não sei mesmo Tenho o Nani Mas o Nani também vai sair por quem Eu tenho o Sanches Como extremo esquerdo Como suplente do Ronaldo Eu vou escolher Pedro Também tinha o Di Maria Para pôr na direita É complicado Amigos Acelerou bem ao início Mas aqui já estou A engonhar mais Porque as coisas são mais difíceis E tem que se ter mais critério Mas é complicado Mais um Di Maria Isto está em um período Um Di Maria Mas não há necessidade Não há necessidade Fernandes Ah Bumayang Mais uma carta Que ele nem vai levar Porque tem o Lewandowski Apesar de ser muito rápido A Bumayang Bacambu Ponta de Lan E tem o Tio O que é que sai aqui mais Amigos? Moutinho Depeis Olha vou escolher uma carta portuguesa Nada dá mais química Moutinho Mas também tem que tirar qualquer um daqueles E perder qualidade E de muito Olha bem Aqui também Qualquer um não me interessa De defesa de direitos Olha não tenho suplente Vou levar o Navarro Só porque sim Amigos Parece que temos uma equipa de 90 De overall E 83 de química Parece que eles Fazendo assim um pouco cague na química Mas não é um cague na química Não caguei completamente Mas de facto tive um pouco de sorte Porque Calhou-me aqui um conjunto de jogadores Da liga espanhola Calhou-me aqui por exemplo O espanhol que joga no Bayern Que também dá aqui bastante ligação De facto Há aqui umas cartas Bastante interessantes Aqui o Maxwell Tira química O Alexis Dá bastante química E não sei até que ponto É que Não poderá fazer a diferença Se o Ronaldo entrar na segunda parte O Pedro O Pedro não me dá química nenhuma Depois o Peter Shea Que também não está aqui a dar química Porque se o Peter Shea Tem aqui Química com os dois centrais Mas eu tinha aqui uma sem química Sem a brincar Vamos lá ver o Black Olhem Ai Se calhar é o que vai Vocês pediram química No último episódio Agora que eu Estava a fazer aqui Os mais ou menos Com os jogadores de qualidade Não sei o que mas É um facto de vocês dizeram Se eles cagam na química E E traz antes A equipa Mas é com química A ver como é que isso corre E o Silvio vai apresentar aqui Um 11 mais de química E depois vocês vão Deixar aí nos comentários Que alterações faziam Porque provavelmente Há aqui os jogadores Que entrando Ou mudando algumas posições Se calhar até conseguimos mais E conseguimos o 100% Vocês O Silvio não vai querer Porque para isso O Silvio tem que estar aqui a parar E a fazer aqui Contas E não vou estar a fazer isso Vocês fazem por mim Eu acho que queria aqui uma equipa assim Forte 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 Para passar o primeiro jogo E depois se vocês acharem Que há aqui É muita coisa a alterar Ou alguma coisa a alterar Vocês próprios Ui Chegamos ao 100% de química Amigos Brutal Messem nesta aí Darem aulas As três coisas do Barcelona As cabeças aqui Temos 190 Amigos Eu não sei Se não é a pontuação máxima Que há uma vez O Silvio conseguiu Se há pontuação Maior que esta Digam nos comentários Se é possível ter 90 de Alvaral Acima de 90 de Alvaral E com 100 de química Como o Silvio Estava a se esquecer do treinador Amigos Brutal Não sei Isto saiu melhor Que há uma vez saiu Em termos de jogadores Qualidade Química Estamos aqui perante Se calhar A probabilidade De sair o melhor draft Para o Silvio Vamos ver se assim O é Dentro do campo Acabei por construir aqui Uma equipa bem porreira Com a Black na baliza Daniel Com Pepe E Godin Que para mim são duas bestas Do FIFA Não é só por serem bestas Na vida real Porque há muitas bestas Na vida real Porque depois aqui no FIFA Não valem assim tanto Mas o Pepe é muito bom E o Godin é um bicho Autêntico De antecipação Aqui neste FIFA Filipe Luiz É muito bom também Na posição que joga E esqueci-me do equipamento Da seleção Porque as anisem Vossos amigos O Silvio se esquece Passa-se completamente Tive o fim de semana fora Desculpem aqueles que Já esperavam que Se jogasse o equipamento Da seleção Mas também estamos aqui Bem apresentados Com o equipamento Do Leicester Os campeões ingleses Surpresa A equipa sensação deste ano Amigos O nosso adversário tem 89 de overall 1 a menos que o Silvio E tem 3 a menos de química Também aqui uma equipa Bastante interessante Há eles de ligação Entre os jogadores todos Está ali que A jogar com Neymar Numa posição não muito conhecida Joga numa tática De 5-2-3 Provavelmente não era isso Que diria ali do lado Diria eu a tratar de qualquer Minuto 93 Está aqui o velhote A equipa dele Chama-se a minuto 93 Provavelmente português Se for aí subscritor do Silvio Ou que eu não seja subscritor Ou que eu tenha reconhecido E deixei um comentário Muitos vídeos Maior parte dos meus vídeos Do Ultimate Team Têm sido contados Os adversários portugueses Eles fazem nos comentários Não é falar mal do Silvio Não é mentira Por acaso normalmente Porque as pessoas também não falam Também não sou mal educado Nem falo mal Para como adversário Mesmo ele não me estando devolvido Ok, vamos embora Às vezes fica chateado comigo E com o jogo Com a pessoa em si Alexis Sanchez Alexis Sanchez Isto está com um bocado de lag E não é um bom Um bom começo de jogo As pessoas odeiam lag Era um bom passo Não era Alexis Só que não A pressão estava começando a montar A intercessão foi Tímido Para dizer o menos Iniesta Fora de jogo Sério? Fora árbitro Ah, deu-lo Aí está em mim Com um lag mudonho Amigos, eu não sei se vocês conseguem Aperceber do lag que está Mas... Está horrível Oh, 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 oh Eu acho que isto vai cair o jogo, meu Que ligação de internet tens Balhote Não se metam a sacar Quando estão a jogar Fifa Se não é horrível, amigos Juros Conseguem arrematar Parece que ele está a jogar bem Eu tenho cuidado de desligar tudo, amigos Vocês não têm nem sequer um browser de internet aberto Na minha internet porque pode prejudicar Não sei como é que estes balhotes jogam isto, Juros Ou então é do próprio Fifa, também pode ser Mas é horrível, amigos Estou completamente lagado Estou completamente lagado No vídeo não é tão previsível Porque os FPS 30 FPS normalmente não se tenta tão bem lag Ah, corre, Alexis Vai ser um jogo de bosta Mas vai tentar ganhar De qualquer forma Foi um erro Não foi um acidente Ele me enxerou a mente do adversário Está horrível, amigos Baixa! Baixa! Ai, a grande corte do Piquet Espanha que foi eliminada, amigos Pela Itália E a Inglaterra eliminada pela Islândia Incrivelmente a Islândia a surpreender Ela já tinha feito um resultado Surpreendente contra Portugal A Inglaterra Não larga a bola Mas já tinha carregado ao tempo Mas isto não está a responder como deve ser Ai, amor Eu fico mal disposto Eu gosto tanto de jogar Fifa Quando isto está soft E mesmo Estraga completamente o jogo este league Olhem para isto, amigos Eu não sei, mano Eu sei que muitos de vocês que jogam Fifa sabem o que é isto Sabem muito bem o que é isto Limpe isto Eu nem estou Olhem como isto está Até dá loadings cá em baixo Que eu carrego nas cenas e só passar um bocado é que elas respondem Ali Esther Ia, meu deus A sério É impossível fazer o que quer que seja De bom Ou só com sorte Um ressalto Ou uma cena qualquer Muitos passos aqui Você pode ver o que ele estava tentando fazer Mas o passo não era Foi um erro Muitos passos aqui E se estivermos Agora o Messick O崎 O descanso O descanso Um descanso Uma vez Ali Esther Tiago Vidal Não queria o refeiro Abra o seu brilho E ele não tem Então, às vezes, você vê É uma boa taca E você não vai A bola de bola A bola de bola É fácil no olho Agora a bola Sanchez Sanchez Acabou de sobrar para Alexis Sanchez E, de facto, ali a não lagar Aquele segundo E Foi importante que isso Com o primeiro remato A bola tem piquei Muita sorte ali Sobrar para Alexis Que só teve praticamente De encostar Mas também acredito Teja lag para ele É um jogo que é mau para mim É mau para ele É mau para toda a gente Arturo Vidal Tremendoso compreendimento Para esses jogadores Oh, o que a save De Diego Alves Vamos continuar a tentar Pôr a bola longe da área Amigos Que é sempre um perigo Lionel Messi Contar ter posse de bola Dani Alves Thiago Alcântara Messi Rami muito bem no corte Bola em Ronaldo Preciso de que abdique outro Ronaldo também não é das melhores cartas De Ronaldo É das Acho que até é a mesma A primeira de todas Vidal Jostela o oponente A sua estrada Aí é muita força Vidal O meu choque é pique demais Vamos embora amigos Estamos com 30 minutos de jogo O seu está aqui Meio que concentrado Eu não estou assim A falar muito Mas Percebe-se este jogo Então deixa-me um bocado Mal despojo Então depois de jantar Ainda pior A nossa hora A deliver Perigoso para Ronaldo Ronaldo não tem estado Muito bem nos livros diretos No Euro Ai ai Mas aqui ia marcando Amigos O Silvio em princípio Vai estar na quinta-feira No jogo de Portugal Em direto Vem ver aqui em sua casa Fazer live stream Por isso aqueles Alguns de vocês já Assistiram a outras lives De jogos do Euro Com o Silvio Por isso passem Aí na quinta-feira Ou antes Até podem passar antes Se não quiserem assistir com o Silvio Mas é que eles quiserem E depois Podem ver Ao mesmo tempo que eu Já sabem que há sempre aquele delayzinho Mas não há nada Que vocês possam fazer Isso Bem jogado Bola para o Alexis Parece que o lego Parou um pouquinho Outro em pressão minha Essa é a impressão que me dá O cruzamento é muito mau Bola para Diego Alves É o guarda-redes do Valencia Bola em Conelloplianka Messi Bola para Gareth Bale Joga com Bale Messi e Ronaldo Na frente Aí está o lego Também se estoura Vai ele E não ficou um jogo bom Nem para mim Nem para ele Vidal Lewandowski Dando a bola Agora Dando a bola Ui 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 Que perigo Que perigo O Godin Tira daí a bola Bem-se Ui Parece que está um bocadinho Lhe Lewandowski Gol O guarda-redes Estabiliza O César aproveita 2-0 Vai buscar Um bocado de sorte aqui De ele certamente Não querer pôr a bola Aliás O jogador Completamente desinteressou-se Pela bola Lá está É aqueles Por nós Que o César às vezes fala Se lhe acontece Contra Aqui Acontecer a favor É O Pifa É assim mesmo Infelizmente Há dias que serve Para nos enervar E há dias que serve Para nos apaziguar Vamos embora O Black Meteu no banco Peter Shea Muito por culpa De genóf De química Que dá esta equipa E de facto A química Quer queremos Quer não Implica Implica No jogo Alexis Sanchez Andá bem para Vidal Sim que senhor Pepe Bem miúdo Oh Iniesta No cachever de bola Não A Pepe aqui na antecipação Passar mal para Ronaldo Ronaldo vai lançar longo Godin Oh Black Iniesta Tiago Lewandowski Que bola para Messi Ah Soravi Ah sério Iniesta Bola para Messi Olha o perigo Ai é que as mãos E o caralho Era de Tiago Bola para Alexis Interval amigos Está um jogo assim Meio pequeno Mas o próprio Leg não está A deixar que o jogo Seja muito melhor Vamos tentar vencer E tentar passar A próxima fase Isso é o mais importante Neste momento Temos 2-0 de avanço Vamos ver se o Silva Não vacila Já aconteceu E vocês certamente foram Serão provas disso mesmo E sabem que isso já aconteceu Comigo Estar a ganhar da gera E perder o jogo 3-2 Não é nada de outro mesmo Tiago Golou Parece fácil amigos Parece que tudo entra Tudo acontece Bom gol aqui do Tiago Médio do Bayern Que vai ter este ano Renato Sanchez Como companheiro de equipa Vamos ver como é que Renato Se safa Um jogador muito jovem Que fez uma boa temporada Numa boa temporada no Benfica E que agora Tem de facto Um teste Muito complicado Dos mais difíceis Dos campeonatos mais difíceis Dos campeonatos mais fortes Que é o alemão E logo numa equipa Como o Bayern Que está sempre habituado Ou praticamente sempre A vencer Entre David Luiz e Matuidi Sai Konoplanck e Neymar Ele está aqui a tentar Dar um pouco de química À equipa Ou o que é que Muitos dizem que a química Já não funciona Depois do jogo começar Nas cenas com o Silva Ou que o próprio FIFA Mantém numa incógnita Para os jogadores E cada um diz A sua maneira Ou vai pela lógica Que acha Mais correta David Luiz A pôr a bola Já aqui para Gerard Bell É que vai enfrentar a beleza Bem Godin Este monstro Não deixa passar Nenhuma bola E eu quando vi Godin Até se ceguei Iniesta Porque Godin Eu quando apanho Godin Pela frente É muito complicado Fazer gol No menos quando Quando Ele está a fazer A marcação desse jogador É muito complicado Passar Iniesta Tiago Tiago Bola para Messi Só que o Marcelão Ronaldo vira o flanco De jogo Epa Pepe Fora de jogo 55 minutos Já não há muito tempo Para o meu adversário Tentar reduzir E aí discutir o resultado Precisava de um golo Nos próximos minutos Não é que Não seja Impossível Mas é pouco provável Fora de jogo Lewandowski Muitos fora de jogo Neste jogo Ou apenas Será o segundo Seleza Na segunda parte E tu pensas logo Que é muito Fecha Godin Daniel Alves Ui Mal jogado Sele David Luiz Tiago Não há sério Tinhas que mandar contra ele Godin Só tenho a palavra Godin Amigo Para mim Eu não sei Mas de todos os adversários Que eu já desfrontei Com os que já joguei Não joguei com todos os centrais Não joguei com todos os bestas centrais Godin E Tiago Silva Provavelmente são os melhores centrais deste jogo Estou aqui Se calhar A ser um bocado injusto Para os italianos Para o Keilino Não sei o que Mas também não experimentei neste FIFA Mas digam-me vocês O que é que vocês acham Quais a melhor dupla de centrais Que vocês acham Não pensando na química Pensando como jogadores Não pensando na realidade Pensando no FIFA Digam-me qual é que Que acham que Foi a melhor dupla de centrais Que vocês já jogaram juntos Ou que pensam que os dois juntos Possa ser mais forte Para mim eu acho que Tiago Silva E Godin São do melhor que é A Godin é fantástica Tempois tem uma qualidade Assim de jogar É perfeito Claro que também esta carta Está ao P Não é amigos Acho eu Que esta é a carta Que é a carta preta Nem sei amigos Já nem me lembro Messi Oh my god Messi Oh my god Messi Lewandowski Três por Messi não Para Dani Alves Ah Silvio fez muito talento Vem milho Iniesta E depois Da Diogo Alves 68 minutos O jogo caminha para o fim Oh Iniesta Ai 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 Iniesta Foi de guerrinha Vai Não é miúdo Ui Isso 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 Ui Alexis Poxa Ah Piquei do canaças Ronaldo Ronaldo Muito perto amigos E quase quase A reduzir a vantagem Neste caso a desvantagem Devo Devandowski Messi Era lindo Mas já Não vai chegar Além de Deigo Alves Olha para Piquei Falou para Ronaldo Ah Foi na bola Foi na bola É muito perigoso O limpo daqui É muito perigoso Tanto para Messi Como para Ronaldo Seja Mas já vai para Ronaldo Vamos ver se se consegue Parar A bola sai por cima Olha lá Não acho que ele poderia ter Há muito melhor Vamos meter no mais baixinho Nem no Messi Tem toda a lógica Mas ganha de cabeça Viste 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 Lewandowski Olha para Alexis Olha Sério Matuidi Matuidi vai deixar para Ronaldo Que golo do Ronaldo Oh my god 3 a 1 Muito espaço aqui para Matuidi Aqui para tocar todas as covas Neste momento vai ter que reduzir O número de De pessoas que sobem no campo Porque Vamos arriscar aqui Um resultado 3 a 1 Não há necessidade nenhuma O jogo está a ganhar 82 minutos Só se o Sousa não soube a gerir É que não vai ganhar Bola em Vidal Godin Bola para Messi Ah Aqui muita guerra No meio campo No meio cortar Bola no Ronaldo O que é Sousa não é O que é A guerra O que é 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 Não, ele não terá uma decisão mais fácil de fazer hoje. Lewandowski. Ele tem isso para... Finalmente, depois de dois drafts, ter perdido logo à primeira de forma... Não sei, amigo. O Silas não esteve bem, não joguei bem. E também o adversário foi, de facto... Esteve melhor que eu para me eliminar nestes dois últimos drafts. E agora aqui o Silas a voltar ao seu registro, a passar com... Não é com facilidade, mas... Amigos, aquela primeira parte, com menos os primeiros 30 minutos da primeira parte, aquilo até ao gol foi um leg horrível mesmo. Por acaso, a coisa melhorou bastante. E na segunda parte eu quase já não senti leg nenhum. Thiago Alcântara a levar aqui o prémio de melhor jogador. E está feitinho o primeiro jogo do draft, amigos. Quer dizer que na próxima sexta-feira sai o segundo jogo. 58% de posse de bola, 6 matos à beleza. O jogo, mais ou menos, foi bem disputado. Foi claramente mais para o meu lado. Para dar ali mais oportunidades, já quando estava a ganhar por 3. Podia ter evitado isso. Perdão, mas já está aqui o meu primeiro. Primeira vitória, isso é o que interessa. Vamos avançar, amigos. Espero que tenham gostado. Deixa aquele likezão. O vídeo, senão já vai ficar grandelhão. Ele fica sempre. Mas até porque muitos de vocês estão de férias e têm pedido vídeos maiores. Aqui fica mais um. Com o Silvio a falar das suas ideias para a equipa de FIFA da Liga Inglesa. A falar um pouco daquilo que tinham sido os vossos comentários no último episódio. E, de facto, a criar aqui um plantel no draft para encarar este draft com muita ambição e muita clareza. Porque, de facto, acho que é a melhor equipa e com a melhor química, com o maior overall que o Silvio já conseguiu. Até no dia 2, isto não tem erro. Tem 8 entradas no draft, exatamente. Este número não deixa enganar. Tem apenas uma vitória. E, de facto, foi a melhor... A primeira vez que comecei, de facto, uma equipa com tanta química e com tanto overall. Claro que estas cartas azuis chegadas há pouco tempo. Já foi até um pouco tempo. Ajudam à situation. Amigos, espero que tenham gostado. Deixem um likezão. E já sabem que isto sem vocês não tem graça nenhuma. Até à próxima. E... Fui! Haha!